A ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, roia e varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo, aqui o cliente negocia com os proprietários. Olá! O programa Enxinto Materno de hoje vai falar um pouco sobre endometriose. Sobre esse assunto, entrevistamos o Dr. Namir Cavalli, especialista em endometriose. Eu sou Aline Orme e esse é o Enxinto Materno. Olá pessoal, estamos aqui com o Dr. Namir Cavalli. Ele é especialista em ginecologia, obstetrícia e endometriose. Ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre o que se trata a endometriose, quais são as causas, o diagnóstico, tudo certinho. Tudo bem, Dr. Namir? Tudo bem, graças a Deus. E você, como começou esse ano? Ai, tudo certinho. Tudo certinho. Que bom, que bom iniciar um novo ano e que bom começando a falar sobre endometriose, né? Que é, sem dúvida nenhuma, eu acho que é a doença mais estudada nos últimos anos e talvez a mais complexa de todas. Então, explica um pouco pra gente o que é endometriose. Endometriose, na verdade, existe algumas teorias, mas as duas mais aceitas seriam assim, a presença de células do endometro, que é o que descama na mulher todos os meses quando menstrua, localizados fora da cavidade do útero. Isso pode nascer com ela, que seria uma teoria da metaplasia, que é que nasce, células já nascem em outro local, ou pelo refluxo da menstruação, essas células iriam se implantar no peritone, ovário, tubas e em outros locais. Então, essas são as duas teorias mais aceitas hoje. Então, seria a célula dentro do útero localizada fora dele. Como que é feito o diagnóstico da endometriose? Com quantos anos, assim, o que a mulher sente? Com quantos anos que a gente pode procurar médico? Então, vamos colocar assim, a endometriose é diagnosticada desde os 12 anos até os 70 anos de idade. Então, ela é uma doença que ocorre principalmente durante todo o período reprodutivo da mulher, pela ação de um hormônio chamado estrogênio, que é o hormônio feminino. Quando é por metaplasia, normalmente essa menina já começa com cólicas menstruais intensas, incapacitantes, que levam ela ao pronto-socorro durante a sua adolescência várias vezes para utilizar a medicação endovenosa ou intramuscular para melhorar a cólica menstrual. E muitas delas não conseguem o resultado. Dessas que têm uma cólica incapacitante, ao redor de 15% delas são portadoras de endometriose. Então, isso é importante. Então, é pensar na endometriose desde a adolescência. E aí nós temos aquelas outras mulheres que vão para a gravidez, tentar engravidar e não conseguem, e aí se faz a suspeita de endometriose. Aí nós temos aquelas outras que têm dores fora do período menstrual, que interferem com o seu trabalho, com a sua atividade física, que também vão ser diagnosticadas com endometriose. E temos aquelas mulheres que não conseguem ter relação sexual, principalmente a penetração profunda, por terem dor. Também são diagnosticadas com endometriose mais tarde. Então, as quatro causas importantes. Cólica intensa incapacitante na adolescência, dores abdominais sem uma outra causa, infertilidade e dor à relação sexual. Se você pegar essas quatro coisas, essas quatro causas, você chega praticamente a 100% de diagnóstico de endometriose. O que você tem que pensar sempre é que existem outras causas que levam a isso, que são o que a gente chama de diagnóstico diferencial, o que diferencia uma endometriose de não. Então, o diagnóstico que a gente havia conversado um pouquinho antes do programa, o diagnóstico de você dizer que não tem endometriose, para nós médicos é mais fácil de você dizer que tem. É mais complicado quando a pessoa... Porque daí você fica sem diagnóstico daquela dor, daquele... Exatamente. Porque, assim, muitas vezes não casa com o quadro clínico de endometriose. E ela apresenta a dor abdominal, estufamento... Aí você tem que pensar hoje nas intolerâncias. Intolerância à lactose, seguramente, é a mais comum. E é um diagnóstico diferencial importante, que leva a mulher a estufamentos, alteração do hábito intestinal, desconforto, às vezes dor na própria relação. E, na verdade, não é endometriose. Mas como a mídia divulgou a endometriose como uma doença que ocorre em todo mundo, praticamente, vamos colocar assim, todo mundo pensa primeiro nela. E eu acho excelente. Eu acho excelente que se pense. Que o ruim seria como era há uns 5, 6 anos atrás, que ninguém sabia nem o que era endometriose, que existia essa doença. Hoje existe até um mês, né? Um mês dedicado à endometriose e essas coisas, como existe o câncer de próstata, como existe de mama. Então, assim, que bom, que bom que é isso. Eu acho que é preferível esse excesso de preocupação do que o descuido, o descaso, para que a gente não encontre endometrioses profundas, intestinais, urinárias, como nós teremos agora o evento do dia 18 e 19 de março, aqui em Cascavel, nós temos a honra de participar e de organizarmos, junto com o Sagaio, com a Duriane, com o Gustavo, enfim, com toda a equipe da Gastro, que é a endometriose intestinal, ou seja, a endometriose profunda. Então, Cascavel se tornou uma referência deste tipo de doença. E, inclusive, organiza cursos teóricos, práticos, sobre esse evento. Estamos no segundo, um sucesso do último, e com certeza esse já é um sucesso, porque tem médicos inscritos de Manaus até Porto Alegre. Então, assim, isso é muito bom. E aí se fala bastante em endometriose. Vocês, vocês, você principalmente, a Soraya, são pessoas que falam muito sobre isso. E isso faz com que as pessoas e as mulheres, que é um público feminino, é maior que o público masculino, sempre, nesses programas, fiquem antenadas, fiquem preocupadas com isso. É, na verdade, assim, né, doutor Namir, o pessoal, quando tem qualquer dor, qualquer desconforto, já pensa que endometriose, igual o senhor falou antes, né? E depois do intervalo, eu vou conversar contigo como que é feito esse diagnóstico, se é feito por vídeo, por talk, Tá certo? Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Grand Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Dicas de instinto materno sobre o uso de sling, wrap e sling. O wrap é um pano inteiriço em malha ou dry fit. Existem duas amarrações básicas. Ajuste o meio na sua cintura, passando um X pela parte das costas e ajustando na parte da frente. Faça também um X na frente e amarre o pano que sobrou nas costas com um nó bem apertado. Coloque o bebê em posição ergonômica, ou posição sapinho, passando cada perna pela amarração da frente e ajustando a tira da cintura nas costas do bebê, para que ele fique bem preso. Uma vantagem é que pode ser usado desde o nascimento. O wrap de dry fit é feito da mesma forma, mas como o tecido cede um pouco, atende-se ao nó da amarração. A ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, roia e varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Hoje eu estou vestindo um look tal mãe, tal filha da loja Getamo. Lembrando que o endereço deles é na rua Paraná, número 3000. Essa é a blusinha da mamãe. E vocês podem conferir na foto a blusinha da Heloísa, minha filha de um ano e meio. Todos esses looks tal mãe, tal filha, você encontra na loja Getamo. Música... Voltando agora do intervalo, continuamos a falar com o Dr. Namir sobre a endometriose. Então, Dr. Namir, o senhor já explicou como é que funciona as dores e tudo certinho, mas como é feito o diagnóstico da endometriose? Porque a mulher chega aqui no consultório com muita dor, com dor na relação e tudo, com a questão da infertilidade, tentando engravidar mais tempo, né? Como que o senhor faz esse diagnóstico? Esses que você colocou são os diagnósticos clínicos, né? O que ela nos refere. Então, assim, a dor, infertilidade, dor na relação, estufamento abdominal. Isso é clínico. Aí nós temos o exame ginecológico que a gente faz. Então, muitas vezes, no toque, no exame ginecológico simples, você consegue ver algum nódulo, perceber alguma nodulação atrás do útero, em frente ao útero, junto à bexiga, junto ao intestino e tal. Então, às vezes, no exame ginecológico, por si só, um toque doloroso, você consegue pensar em endometriose. E aí você vai para os exames que complementam esse diagnóstico. É que todo mundo tem medo da tal cirurgia da endometriose. O que é isso? Cirurgia, nós vamos chegar. Então, assim, aí depois disso, você pode fazer um exame de sangue, que hoje nós temos o CA-125, que é um marcador, é um exame de sangue, que nos ajuda a pensar, não dá o diagnóstico, mas ajuda a pensar. Temos a ultrassonografia, que também nos ajuda, principalmente quando tem endometriose de ovário. Tem a ressonância, tem a ultrassonografia endoanal. Ou seja, nós temos uma gama de métodos diagnósticos por imagem e métodos de exame de sangue e clínicos. Depois, aí nós temos a laparoscopia, que você falou. A cirurgia. A temida cirurgia. A temida cirurgia. A cirurgia por vídeo é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva. Então, ela é pouco agressiva e ela realmente fecha o diagnóstico de endometriose. Ela nos permite a biópsia, a ressecção, a retirada, retirada de toda a doença e manda esse material para o exame. Então, você tem a imagem da endometriose e a biópsia com o exame, estudo do patologista da doença, fechando o diagnóstico. E é feito aberta, né? O pessoal tem medo, às vezes, de deixar uma cicatriz muito grande. Ela é feita, o senhor falou, que é por vídeo, né? Por vídeo, isso. Se faz uma pequena incisão a nível da cicatriz umbilical, de mais ou menos um centímetro, duas ou três incisões baixas de 0,5, às vezes, de um centímetro, e você tem uma ampliação da imagem. Por isso que a vídeo é sempre superior à cirurgia convencional. Porque ela me dá uma ampliação dessa imagem até 16 vezes. Então, uma imagem que eu não conseguiria ver olhando diretamente numa cirurgia convencional, eu tenho a capacitação e a ampliação dessa imagem na laparoscopia, que facilita muito o diagnóstico. E a recuperação é muito rápida. O risco de infecção é muito baixo. Faz no mesmo dia sair do hospital? Dependendo, assim, se for uma endometriose leve e moderada, você pode operar de manhã e embora à tarde, ok? Então, você faz. Se for uma endometriose grave, que você tenha que ressecar alguma coisa de bexiga, de intestino, tal, você pode ter que ficar internada 48, 72 horas. Mas é um procedimento de internação rápida e volta à atividade profissional, ao trabalho, que hoje é uma preocupação de todas as mulheres, que é o retorno à sua atividade normal, inclusive com essa competição enorme que existe no mercado de trabalho, a mulher precisa retornar à sua atividade mais rápido. E explica uma coisa pra gente, doutor Namir, às vezes a mulher que tem endometriose, ela é engravida sem saber que tem endometriose e daí durante o parto o senhor vê, durante a cesariana, às vezes a gente está lá aberto e vê que tem endometriose. E o que o senhor faz? O senhor não faz mais cesariana, né? Não, eu não faço, mas eu já tive alguns casos e coincidentemente, esse início de ano eu tive duas pacientes que me procuraram, que foram biopsiadas durante a cesárea e o diagnóstico vem endometriose. Primeiro assim, isso não é uma coisa habitual, porque normalmente como a endometriose leva a infertilidade, essas mulheres normalmente acabam não engravidando. Por outro lado, mulheres com endometriose que engravidam, que é um mito, não tem mais aborto por causa disso, não tem risco desse neném ter problema Risco de alguma trissomia, alguma coisa, não tem risco de nada? Não, não, absolutamente nada. No momento que ela engravidou, ocorreu anidação, a endometriose causa uma inflamação no endométrio do útero. Se ela engravidou e está normal é porque não houve nada disso, então essa gravidez vai evoluir naturalmente, vai ter as intercorrências de uma gravidez normal com qualquer mulher sem endometriose. Então isso é interessante. Como ela vai amamentar depois dessa cesárea, provavelmente, e vai usar progesterona, que é um dos tratamentos da endometriose, normalmente, se for uma endometriose leve e tal, e ela não tiver sintomas, você não precisa fazer cirurgia da endometriose depois de uma cesárea, por exemplo, depois de seis meses, oito meses, um ano. Não, você vai controlar, a não ser que venha ter dor, venha ter algum outro... É, porque normalmente a mulher engravida, vamos dizer assim, com 25, 30 anos, se passou até esse tempo sem dor, eu acho que é difícil você ter muita dor e ser alguma coisa grande, né? Exatamente. Como uma das indicações do tratamento da endometriose é a infertilidade e a dor, se ela não tiver nem infertilidade, porque ela acabou de gestar, e não tiver dor, não tem por que você operar. Ah, então tá. É bom saber, né? Porque... E também não tem problema nenhum a mulher fazer o parto normal quando ela tem endometriose. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. O parto normal seria assim, talvez algumas contraindicações se você falasse em mioma. Ah, sim. Grandes miomas operados, com cicatrizes uterinas grandes, com risco de rotura. Endometriose, não. Endometriose, não. Não, pode ter seu partinho normal, tranquila, se isso for o desejo da paciente. Que legal. É bom saber, porque a maioria do pessoal que tá em casa e que assiste o programa, eles têm muitas dúvidas em questão disso, né? E as meninas também perguntaram, eu falo aos meninos porque são a maioria das mulheres que assistem o programa. Com certeza. Se tem, se é endometriose, isso é o ovário policístico que faz a mulher ter mais chance de engravidar de gêmeos. Não. É que assim, eu vou te responder. É o mito. É o mito, mas assim, normalmente o ovário policístico leva você a utilizar algumas drogas pra induzir ovulação. Quem tem microcistose ou ovário policístico ovula numa quantidade menor do que as que não tem. Então, essas pacientes normalmente acabam utilizando alguma medicação que induz a ovulação. E essas medicações que induzem a ovulação aumentam a incidência de gemelaridade. Mas a endometriose não tem isso. Não tem nada a ver com a endometriose. Mas ovário policístico sim se tratado. Por essas coisas. Que você vai usar uma medicação que faça ela ovular numa intensidade maior. E com isso aumenta a chance de ser gêmeos. Muitas pacientes nos procuram porque elas querem ter uma gestação de gêmeos. Na época que eu fazia obstetriz. E é difícil, a gente não tem como. E se você usar uma medicação pra induzir ovulação naquelas mulheres que já ovulam normalmente, você vai piorar e ela não vai engravidar. Entendeu? Então assim, existe tudo na natureza e tudo na medicina e é científico. Então se você vai usar uma droga que funciona em pacientes portadoras da síndrome dos ovários policísticos que não ovulam. Ela vai ovular. Só que ela pode ovular com mais intensidade. Sim. Com maior número de óvulos. E aí aumenta a incidência de gemelar. De gemelar, né? Sim. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor. Obrigado a você. Obrigado pelo carinho. Obrigado a esse canal maravilhoso voltado pra saúde que a gente sempre elogia e enaltece. pela iniciativa e pelo prazer que eu tenho cada vez que eu participo desse programa. Muito obrigada. Obrigado. E aí? Gostaram do programa de hoje? Conversamos um pouquinho mais sobre a endometriose. Esses e outros assuntos você pode encontrar no nosso site programainstintomaterno.com.br ou no nosso Facebook facebook.com.br Programa Instinto Materno Semana que vem teremos outro assunto tão importante quanto esse. Até mais! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda Adriana Zanotto